Então agora, para falar sobre a abrangência e benefícios do projeto E-Social, vamos passar a palavra ao senhor Daniel Belmiro, Coordenador Geral de Fiscalização Substituto e Coordenador de Sistemas de Atividade Fiscal da Receita Federal do Brasil. Senhor Daniel, por favor. Bom, pessoal. Boa tarde. Acabei de chegar de Brasília, mas agora as companhias aéreas estão nos gestando mais calmo um pouquinho com esses horários, estão acertando um pouquinho os horários, eu consegui chegar a tempo. Estive no evento hoje de manhã, que é o Seminário Nacional do Simples Nacional, em Brasília, no Centro de Convenções, uma palestra para aproximadamente mil pessoas também, para o E-Social, envolvendo diversas pessoas desse segmento, muitos servidores públicos das administrações tributárias municipais e estaduais, mas também escritórios de contabilidade, representantes do SEBRAE, que vão ter que dar suporte a esse público, já que o E-Social não é apenas para as grandes e médias empresas, ele envolve todos os empregadores do país. Então essa é uma diferença, inclusive, em relação a esse projeto no âmbito do sistema público de escrituração digital, porque ele não vai trabalhar apenas com aquelas empresas hoje, mas que têm dentro da sua atividade a apuração fiscal, a exigência de livros fiscais. Ele vai trabalhar também com outros empregadores, o microempregador, o MEI. E o primeiro a entrar no E-Social provavelmente será o empregador doméstico. Então é uma inversão do que normalmente nós temos que fazer. E vocês perguntam qual é o interesse da Receita Federal no empregador doméstico. E aí a gente vai trabalhar fortemente esse conceito de que o E-Social não é um projeto da Receita Federal. O E-Social é um projeto do governo federal, de diversos órgãos do governo federal, que exigem hoje informações da relação de trabalho. Então eu vou pedir para que coloquem a apresentação. E a gente pode então dar início aos nossos trabalhos de hoje, dentro dessa área do E-Social. Gostaria de salientar aqui a presença do Samuel Kruger. Samuel, por favor, levante o braço aí para o pessoal te ver. Samuel, o supervisor nacional do projeto, e é a pessoa da Receita Federal que é responsável por todo aquele layout que vocês viram. Então não reclamem comigo, reclamem com o Samuel. Brincadeira, não é? Bom, pode passar para a próxima tela. Essa é a nossa realidade. A realidade, não sei se vocês se veem naquela foto do meio, eu não tive a menor intenção de fazer qualquer comparação, mas nós temos profissionais hoje que geram a mesma informação de diferentes modos, diferentes extratores, não só em termos de sistema, mas em termos da mesma informação ter diferentes visões, e encaminham aquela gama de obrigações para todos os órgãos diferentes. Nós temos o DIRF, nós temos a RAIS, nós temos a GFIP, nós temos os livros que hoje não são transmitidos, o livro de registro de empregado, nós temos formulários que somos obrigados a entregar para o trabalhador, como o PPP, como o termo de seguro-desemprego no final do desligamento. Então tem uma série de informações relacionadas, e muitas delas se repetem nas diversas obrigações. Então, o que a gente pretende com o E-Social? Esse cenário, hoje, do jeito que está, ele ocasiona algumas consequências danosas, não só para o governo, mas para as próprias empresas. A consequência, que não é desejada, apesar de parecer que a Receita Federal gosta de fazer esse trabalho, ela faz por necessidade. O que ela gostaria é que todos os contribuintes estivessem em um processo normal de arrecadação espontânea, de apuração, e alguns só em fratores, porque tem que justificar a nossa carreira também, não é mesmo? Então, a gente, mas esse não é o processo natural de um modelo tributário de um país, não falando em termos de receita, mas em termos de modelo de um país, e aí as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais entram nessa situação. Esse primeiro dado foi um dado tirado do nosso sistema interno de fiscalização, extraído aí, quem são as pessoas jurídicas, só em um dado global, 4 bilhões de reais de lançamento de ofício, ou seja, um alto de infração da fiscalização da Receita Federal, sobre diferença folha GFIP, apenas. Não estou trabalhando outra coisa, outras hipóteses de incidência, nada disso. É uma diferença no batimento entre a folha de pagamento das empresas e a GFIP. Ou seja, erro. Erro no processamento, erro na migração das informações para o sistema de hoje, que é o CFIP. Então, isso não é uma atitude sonegatória, isso é, em função da complexidade atual do modelo, um erro na hora que leva do sistema de folha para o sistema de informações, de declaração. Então, isso gera o quê para a empresa? Falta de controle e um passivo fiscal, muitas vezes, desnecessário. Mesma coisa em relação ao valor do FGTS. Esse é um dado da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que apurou no ano de 2012, em termos de multa e levantamento do FGTS, valor de 2 bilhões de reais. Todo ano, o NSS é obrigado a colocar nos seus sistemas de previdência, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, 2,5 milhões de trabalhadores que não foram informados pelos seus empregadores. Esses trabalhadores, diferente dos outros que são informados, ficam aguardando alguns meses até conseguir o seu benefício previdenciário, porque essa informação não consta. Quando não consta, tem que apresentar a prova documental, carteira de trabalho, um contra-cheque, vai na empresa, faz uma visita, procura ver se essa empresa está lá ou não está. Então, esse trabalhador tem um tratamento diferenciado em relação ao serviço prestado pelo país para a garantia do seu direito. Informalidade na área de autônomos, na área do empregador doméstico, temos um alto índice de informalidade, e muitas fraudes no seguro-desemprego. Algumas delas ocasionadas pela falta de controle do retorno do trabalhador ao mercado de trabalho. Então, esse cara retorna, mas continua sacando o valor do seguro-desemprego, porque não houve uma checagem em tempo real para essa informação. Então, são diversas fraudes, diversas falhas, diversos erros que são cometidos, e que acabam gerando um grande prejuízo, não só para a sociedade, mas também para a própria empresa, que muitas vezes inconscientemente comete aquela infração. Esse é o mundo que nós estamos buscando. Provavelmente vocês, eu vi aqui a ansiedade com que vocês responderam as perguntas, vocês vão se enquadrar direitinho naquela foto ali de felicidade com o E-Social, quando chegar, não é mesmo? Pude perceber claramente esse movimento aí. Então, nós vamos ter esse novo cenário, e para que haja esse novo cenário, eu preciso ter a participação efetiva daqueles quatro órgãos ali. Caso contrário, eu não consigo o resultado. Então, desde o nascedor, o E-Social já tem que buscar o conteúdo que atenda hoje os processos de trabalho daquelas instituições. Não basta só ter a folha, porque eu não consigo, eu continuo tendo que ter na empresa o livro de registro de empregado com todas as informações. Então, para que seja possível a substituição completa que nós buscamos, todas as informações utilizadas atualmente por esses órgãos têm que constar do E-Social. Então, esse é o motivo que nós temos hoje aquela quantidade de informações na nossa escrituração. E aí, o que nós vamos ter? Plataformas diferentes de atendimento para esse serviço. Nós vamos ter uma plataforma para quem tem um suporte de informática melhor, sistema de folha de pagamento próprio, por meio de um web service, conexão web service, e vamos ter um mecanismo da web para o pequeno empregador, que precisa estar sendo orientado o tempo inteiro. Nós não vamos ter nesse projeto, que costumamos ter nos demais projetos do SPED, que é um programa gerador de escrituração, ou um programa validador e assinador, como se chama, o PVA. Nós não vamos ter esse ambiente, um ambiente intermediário, migratório, onde eu tenho que trazer todas as informações para um ambiente ainda prévio, para depois encaminhar esse para um ambiente nacional. Eu posso fazer uma conexão direta com o meu ambiente transacional da empresa, e, por meio de mecanismos de controles internos, fazer a informação, inclusive, descentralizada. Vocês vão ver, mais para frente, a arquitetura que está sendo colocada. Eu vou falar um pouco mais para frente, mas o E-Social não entra paralelo aos processos de trabalho desses órgãos. Ele já entra com alto nível de integração no nosso processo de trabalho. O E-Social vai ser um instrumento hábil para gerar a guia de recolhimento. Eu não vou poder gerar mais uma GPS avulsa, eu não vou poder gerar um DARF avulso, não vou poder gerar uma guia do recolhimento do FGTS de forma avulsa. Eu preciso da informação do E-Social para fazer o recolhimento, para gerar a guia de recolhimento. Então, alto nível de integração entre as informações. O E-Social, então, no nosso conceito, é uma nova forma de registrar informações que já são registradas na legislação atual. Então, a gente não tem o condão no E-Social de criar uma nova obrigação, mas modificar a forma com que essa obrigação é registrada. E, através de um canal único, então, cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. Objetivos do E-Social. Então, primeiramente, mais do que um objetivo de controle de arrecadação ou um controle fiscal, o objetivo do projeto é garantir hoje direitos ao trabalhador brasileiro. Direitos aos benefícios previdenciários, direito ao seguro-desemprego, direito às informações que tem. E está sendo previsto, então, depois do tratamento das informações do E-Social, um portal do trabalhador, que vai direcionar esse trabalhador para os diversos serviços que hoje ele tem prestados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelo NSS, pela Caixa Econômica, em relação ao FGTS. Então, nós vamos ter uma página central de direcionamento e consolidação dos serviços prestados ao trabalhador brasileiro. Para isso, a gente quer fazer isso sem impor ao empregador um custo operacional elevado, ou melhor, reduzindo o custo hoje existente. Então, um outro objetivo é simplificação no cumprimento dessas informações e, principalmente, eu acho que a simplificação tem que ser buscada e ela é um processo contínuo, mas a padronização talvez influencie mais. Hoje eu tenho que ter dez extratores diferentes para tirar da mesma fonte de dados a informação em padrões diversos, talvez seja um complicador e um custo operacional mais elevado do que a própria simplificação. Eu poderia ter dez obrigações. Se todas elas tivessem a mesma padronização, eu dificilmente teria tantos problemas como eu tenho hoje. Depois nós temos, logicamente, a qualidade da informação sendo aprimorada. Não foi naquele painel a situação vencedora, mas a gente percebeu também que há um grande problema de qualidade nos dados hoje armazenados em nossas bases de dados. E, por último, ali, um efeito colateral, que é o aumento da arrecadação espontânea. Nós não entendemos o processo de arrecadação como sendo um processo em que, à medida que eu preciso de uma nova arrecadação, ou melhorar minha arrecadação, eu imponho, de novo, um aumento de alíquotas ou um aumento de base de cálculo para os contribuintes, de um modo geral. Eu preciso aumentar a arrecadação agora com transparência, com controle fiscal. Então, isso vai fazer com que aqueles que hoje estão à margem da legislação tributária passem a ingressá-la de forma mais natural. Premissas do projeto. Hoje eu tenho a premissa básica, é a prestação por um único canal de informações. Não significa que eu vou unir a base da Receita Federal com a base do Ministério do Trabalho, com a base da Previdência Social. Cada um continua com a sua base de trabalho interno, o que inicia sendo trabalhado pela Previdência, a base do Ministério do Trabalho, a base da Receita Federal para as suas análises, cada um com a sua visão do seu processo de trabalho, com o seu negócio, administrando o seu negócio, mas eu vou ter o canal de recepção, apenas um canal. Essa é a principal premissa do projeto. Depois eu tenho respeito ao marco legal, significa dizer mais uma vez que nós estamos inovando numa nova obrigação para com o empregado, as obrigações já são as que estão aí colocadas na legislação. Um trabalho de construção coletiva, dentro do SPED, nós temos as empresas pilotas do SPED, que constroem conosco. Então, não é o Samuel Kruger, nem a equipe do projeto que está trabalhando isso sozinho, nós estamos trabalhando em conjunto com as demais empresas, para transformar a obrigação que a gente pede hoje numa obrigação que as empresas possam cumprir mais adaptadas aos seus métodos e procedimentos operacionais. Esse é o objetivo principal do processo de construção coletiva. Depois eu tenho a autonomia do órgão, já falei, cada um vai ficar com a sua base de dados administrando, de acordo com a sua visão. A receita com a visão empregador, o NSS com a visão empregado, o Ministério do Trabalho com a visão empregado, e visão empregador dentro das relações de trabalho. Então, cada um preserva a sua autonomia no tratamento da informação. Utilização das informações pelos entes, no limite das suas atribuições, então, uma segurança para o contribuinte, preservado o sigilo fiscal das informações, e adaptação ao perfil do contribuinte. Esse é um novo conceito do projeto, bastante importante. Eu hoje tenho uma, o Cefip, ele vale para a empresa que tem 100 mil empregados, e para a empresa que tem um empregado. E fala a mesma língua. Os mesmos campos são apresentados, eu tenho que saber se eu preencho ou não preencho determinado campo. Então, isso induz muito ao erro da informação. A ideia aqui é que eu tenho pacotes de informações para cada um. Então, se eu sou um MEI, quando eu entrar no sistema e apresentar ao sistema a informação que eu sou um MEI, ele vai saber que eu só posso ter um empregado por vez. Se eu quiser cadastrar um outro empregado, no mês seguinte, ele vai falar o que aconteceu com o nosso amigo, o CPF número tal. Se acidentou, foi demitido, aí ele vai prestar o desligamento daquele para poder contratar o outro. Então, eu não permito, eu levo a legislação para próximo, numa linguagem interativa, e ele comunicando o tempo inteiro com o seu registro, com a informação do seu próprio registro eletrônico, que preserva o histórico durante todo o período. Então, cada tipo de contribuinte terá um pacote de dados, um pacote de campos que serão apresentados. Se a pessoa é do Simples Nacional e ela tem atividades concomitantes, eu vou apresentar para ela um registro, onde ela tem que informar as receitas de cada uma das atividades para entrar na alíquota proporcional. Se ela não é do Simples Atividade Concomitante, eu não apresento essa informação. Para que eu vou apresentar a informação? que não é característico daquele grupo de contribuintes. Então, essa é uma adequação nova, o sistema ele modifica. Esse é um quadrinho que eu costumo sempre apresentar, para a gente saber, mais ou menos, uma dinâmica do que é feito. Eu tenho vários tipos de evento. Eu tenho os eventos iniciais, os eventos trabalhistas aleatórios, e os eventos mensais. O que são eventos iniciais? É um grupo de eventos em que, ao iniciar a obrigação, a empresa terá que transmiti-lo. E terá que transmiti-lo em caráter permanente. A primeira vez encaminhou, a informação fica armazenada em caráter permanente, e depois só há uma manutenção. Os sistemas empresariais são assim. Como é que eu administro tabelas? Toda hora eu mudo uma tabela, ou eu altero o campo da tabela, o item da tabela, data fim, data início, etc. Faço uma manutenção de tabelas. É o que nós vamos fazer aqui. Manutenção de tabelas da empresa. Então a informação fica lá, e ela vai sendo alterada. Mudei uma rubrica aqui, uma rubrica nova, extingui uma rubrica da minha tabela de rubricas. Tudo isso passa a ser alimentado da forma que a empresa faz isso na empresa. Depois nós temos aqui a informação dos eventos trabalhistas aleatórios, admitiu um funcionário, o funcionário se afastou, o funcionário sofreu um acidente, entrou em estabilidade, saiu da estabilidade. Então são eventos da vida laboral, do vínculo, que são registrados à medida em que eles vão ocorrendo na empresa. E aquilo monta um histórico, porque hoje é assim no livro de registro. Então o livro de registro de empregado deixa de existir, livro ou ficha, e passa a existir essa informação. Então hoje a empresa, para saber, se eu quiser chegar para vocês e perguntar, vocês hoje sabem na empresa quem está de férias? Quem saiu de férias nesse mês? Sabe. Por quê? Porque você informou um evento de férias, não informou no seu ambiente de folha? Na hora que você informar esse evento de férias, o seu web servicezinho vai saber que esse evento é um evento que tem que ser transmitido. Ou seja, eu não preciso depois ter um outro tratamento. É o tratamento dado no sistema da empresa que vai comunicar e informar ao E-Social. Basta que os sistemas internos tenham uma visão de compliance, um controle mais rigoroso, para que aquele procedimento ocorra de forma correta. e, então, concordo plenamente com vocês, que não é uma questão básica de software aqui. Nós estamos falando em modificar os procedimentos que ocorrem dentro da empresa em termos de controle nessa área de RH. Eu fiscalizei, hoje eu sou um burocrata, vamos dizer assim, apesar do que o meu papel é trabalhar na desburocratização. Mas eu trabalhei na fiscalização externa, a gente chama fiscal de pasta, aquele que sai de pastinha na rua, não bate de porta em porta, porque nós temos um cronograma de fiscalização, não é esse negócio que eu olhei para o botiquinho, não gostei e saio fiscalizando. A gente tem uma programação de fiscalização, e em 15 empresas fiscalizadas consecutivamente, eu não consegui bater nenhuma folha com a GFIP. Nenhuma, 100% das empresas que eu fiscalizei, nenhuma bateu. Inclusive, de vez em quando, apareciam as GPS soltas, que ninguém sabia de onde era. Mas aí, cadê? Não, isso aí é do gerente de RH, ele foi demitido no ano passado, e nós não sabemos o que aconteceu com essa GPS. Espera aí, vamos tentar bater aqui, achar de quem? Eu acho que são dos contribuintes individuais. Normalmente é do contribuinte individual. Então, são alguns problemas que ocorrem na empresa, porque esse processo é um processo que deve ter uma importância maior, um investimento maior por parte da diretoria. E com o E-Social, isso será necessário. A diretoria que não investir na revisão desses processos de trabalho, na capacitação dessa equipe, ela vai sofrer impactos na geração do sistema. Então, a partir daí, eu mando os meus eventos aleatórios, e quando chegar a um determinado período do mês, eu vou mandar a folha de pagamento. E como é que é essa nova folha? Essa nova folha, eu tenho a abertura, eu vou informar algumas informações de abertura, competência, identificação, e depois vou passar para informar os meus empregados. E aí é uma visão contra-cheque. Cada remuneração de um empregado no mês é um evento, porque é assim que a empresa trata, normalmente até consolidar isso na folha de pagamento. Você não tem que dar o contra-cheque para cada um, você comunica individualmente a remuneração devida de cada um, seja trazendo do mês anterior, fazendo os ajustes, como o sistema for fazer o processamento, mas eu tenho a visão individualizada de folha de pagamento. Então, à medida que eu vou montando a minha folha, eu posso, inclusive, ir transmitindo. Conectei meu web service, fiz o contra-cheque do fulano, do ciclano, e vou mandando. Enquanto está mandando, não existe o processo de retificação, porque eu não fechei minha folha. Até lá a empresa pode trocar uma informação incorreta e tal, ela ainda está sendo montada. Só vai fechar a folha ao final de todos os empregados, e aí eu tenho a folha fechada e a apuração do crédito tributário. Então, esse é o novo processo. Abertura, mando os empregados e fecho a folha de pagamento. Quem não tiver um web service, um sistema próprio de folha de pagamento, poderá utilizar o portal do E-Social na web para gerar essas informações. Essa informação aqui é muito mais para o pequeno, o empregador, aquele que nem tem o auxílio, às vezes no escritório de contabilidade, que não tem o sistema de folha padronizado para fazer essa informação. Chegou aqui no E-Social, eu tenho um banco de dados e que faça um controle dessa informação. O que eu vou controlar aqui? A empresa mandou aqui 100 empregados, admitidos, cada um num período específico. Essas informações foram chegando aqui e foram compondo a base de dados desse CNPJ. Então, essa empresa, quando for mandar a folha dela, ela mandou 50 empregados. Aí vai fechar a folha. Vai conseguir fechar a folha? Vocês acham que ela vai conseguir? Não vai conseguir fechar a folha. Vai falar assim, olha, tem 50 vínculos ativos e não estão vindo na sua folha. Cadê esses 50? Quer saber? Vai listar CPF por CPF, quem é, nome da pessoa, do empregado. A empresa terá todos os controles possíveis e relatórios. A medida que ela vai entregando aqui, ela vai totalizando, vai acompanhando a totalização da folha o tempo inteiro até fechar. Então, ela tem ferramentas de apoio, de verificação de como está essa folha no ambiente social. Mas ela não vai poder fechar uma folha com faltando 10 empregados. O que aconteceu com esse empregado? Foi afastado? Está com contato de trabalho suspenso? Foi embora para o exterior? Foi demitido? Tem que fazer o evento comunicando essa informação. Então, manda para cá, depois isso é distribuído para os cinco entes. Existe uma validação que vai ser feita aqui, que eu vou falar mais para frente, com a base da Previdência Social no sistema KINIS. E essa é uma informação que a gente tem que olhar e fazer uma pergunta. Como é que está o cadastro dos meus empregados na empresa? Está beleza? Está tudo certinho? CPF, identidade, identidade não, CPF, número do PIS, data de nascimento, se as informações estão corretas. Bom, eu vou ter que me preocupar com isso. Por quê? Eu, numa fiscalização, pedi, a empresa estava com 24 meses sem entregar a GFIP. 20 e meio, por favor, entrega a GFIP desses meses. Em meia hora, o cara veio com 24 GFIP. Toma aqui. Eu falei, nossa, que milagre. Que milagre. Quando eu fui olhar, estava lá um nome bonitinho de todos os trabalhadores. O Pedro, o João, a Maria, só que o PIS era de um cara só. Certo? Muito provavelmente desse contador, e ele vai ter uma feliz aposentadoria. Porque vai somar todos aqueles valores. Feliz é um pouco de exagero. Nós estamos aí com um teto de 4 mil reais e tal. Mas ele vai somar ali 50 mil e vai se aposentar. Os outros empregados não terão direito a nada. Esse período foi apagado a sua vida previdenciária. Porque a informação do PIS é que é a informação que vale. Não interessa o nome do trabalhador. Então, esse tipo de processo, aqui acaba. Eu vou validar essa informação na entrada. Se o CPF bate com o PIS, com data de nascimento dentro da base. Eu não vou aceitar o mesmo CPF replicado no mesmo vínculo. Eu posso até ter mais de uma vez o CPF naquele empregador. Ele está em dois estabelecimentos, tomadores, etc. Mas somente nesses casos. Então, eu vou ter um crivo muito mais rigoroso no preenchimento da informação. Quais são os nossos eventos iniciais? Já decoraram o manual de orientação, versão 1.0? Importante, né? Devia ter colocado isso na perguntinha. Quem já decorou o manual da versão 1.0? Próxima será. Então, eu vou aqui fazer um resumo dos eventos que estão lá, no manual da versão 1.0, para a gente entender um pouquinho a natureza deles. Eu começo primeiro perguntando quem é esse empregador. Quem sou eu? Eu mando a informação. Eu sou o NPJ número tal, matriz. Essa é a informação. Depois mando as informações dos meus estabelecimentos filiais. Só a identificação. Mais nada. Eu não vou pedir para você repetir cadastro. Cadastro é cadastro CNPJ. Está lá a informação. Eu só quero informações aqui fiscais necessárias. Por exemplo, um CNAE fiscal, uma informação de CNAE preponderante na atividade. Se essa empresa ganhou uma ação para recolher o CNAE preponderante por estabelecimento, ele vai informar isso. Então, são informações para fins de tributação. E as obras, os CNOs de obras. Depois, a tabela de rubricas. A empresa vai mandar para nós a sua tabela de rubricas, tabela de incidência. Eu tenho salário, 001, 002 hora extra 50, hora extra 100, vai mandar. E ela manda com uma classificação. Ela diz lá, salários é igual a salários. Gratificação é igual a gratificação. Isso seria muito óbvio se nós não tivéssemos rubricas como a bônus XYZ. E aí, essas rubricas codificadas, é porque isso é coisa de sistema, é mais fácil. Eu sei que não tem a menor intenção de não identificar a natureza remuneratória ou não daquela rubrica. A questão é apenas uma codificação. Só que eu preciso de tradução. Então, nessa hora, ele vai classificar no que na contabilidade é o plano de contas referencial, o plano de contas fiscal hoje do Eficonte. Aqui é uma tabela de incidência padrão, onde eu identifico a natureza daquela rubrica. Vai colocar essa tabela lá, tabela de cargos, a tabela de lotação é fundamental, porque eu posso ter dentro do meu estabelecimento tributação diferente, principalmente em relação aos terceiros. Então, por exemplo, empresas gráficas com redação, no mesmo estabelecimento eu tenho, empresas do ramo de petróleo, tem destinação diferente. Então, eu tenho a lotação, ela é uma célula, a menor célula, onde eu posso individualizar meus empregados, não é o estabelecimento. Isso vai fazer com que a gente tenha um controle. A lotação, na nossa visão, é como se fosse um centro de custo ou um departamento, onde eu tenho ali uma tributação exclusiva para um determinado terceiro destinação. E aí, nós vamos, cargos, outras informações. Uma informação que eu gostaria de ressaltar aqui é o processo administrativo ou judicial. Então, eu vou ter uma tabela com todos os meus processos. Aí, eu não recolho o INCRA, eu não recolho aviso prévio indenizado, eu não recolho auxílio-doença até 15 dias. Hoje, essa informação não vai para lugar nenhum. E aí, às vezes, dá uma diferença de análise de tributação e você recebe uma fiscalização. Recebe só para dizer para o fiscal assim, olha, eu tenho ação judicial. Você não vai me fiscalizar com isso aqui porque eu estou discutindo isso. E aí, foi perda de tempo da fiscalização, perda de tempo da empresa, gerou custo para atender aquele fiscal. Eles são bem educados, sempre muito bem educados. Mas, há uma demanda. Para nós, é muito pior, porque eu desloco a minha força de trabalho para atender uma demanda que não vai trazer resultado. E aí, a gente vai colher a tabela de processo de serra da empresa. Ela vai informar bonitinho, e lá na tabela dela diz, não tem incidência em função do processo de serra o número tal. Vai chegar essa nossa base, nós vamos ter um conhecimento por que a empresa não está recolhendo sobre determinada verba. Pronto, está claro, está transparente. Esse é o princípio. E outras informações. Ao final, eu tenho o que pode ser um gargalo nesse processo, que é o cadastramento inicial dos trabalhadores ativos naquela competência em que iniciaram a obrigatoriedade. Então, primeira informação tranquilizadora, não tem que trazer o passivo. São só os funcionários que estão ativos na folha de pagamento daquele mês que vai entrar a obrigatoriedade para frente. Beleza? Então, essa é a obrigatoriedade. Só que eu vou ter que fazer algumas validações. E aí eu preciso estar com o meu cadastro bonitinho desse trabalhador, essa informação íntegra, para que eu não possa brecar na hora que eu bater lá na porta do social. E que, quais são os principais cuidados que nós devemos ter hoje aqui? Nós temos uma modificação bem grande em relação ao que vai ser feito. Eu vou passar a fazer uma validação do CPF, junto com o PIS e com o NIT. Dependendo da categoria do trabalhador. E vou ter também informação da data de nascimento. Vou dar um exemplo. Minha esposa, ela tem a data de nascimento da carteira de identidade diferente da cestidão de nascimento, diferente do CPF. Que coisa, né? E qual foi a que ela informou para a empresa? A da identidade. Ela entregou para a empresa a da identidade. E aqui vai pegar do CPF, que está diferente, que é igual da certidão de nascimento. Então, a culpa é da empresa? Não é da empresa. O empregado está com o seu cadastro ruim. Mas a empresa vai precisar identificar esse cara corretamente. Então, ela foi, já corrigiu, foi lá, fez alteração na identidade, depois levou na empresa, já fez alteração. O empregador vai ter que também tomar essa providência com o seu empregado. Fala, olha, está dando erro. Não serão tantos casos assim, mas poderão ocorrer alguns. É para a gente ter uma atenção nesse quesito. E para ajudar nesse processo, agora, em setembro, os colegas do INSS que estão no projeto vão disponibilizar a vocês uma consulta de qualificação cadastral. Então, nós vamos colocar um sisteminha que vai ser permanente agora. E esse sistema vai, vocês vão dar a informação do empregado, ele vai retornar o que está na base. Vai falar assim, olha, esse cara não tem, esse CPF não bate com esse NIT, e aí nós vamos ter tempo para fazer a correção. Isso já vai ser agora em setembro. Nós estamos terminando de homologar o sistema, terminamos aí nas próximas, tem mais duas semanas ainda de setembro fazendo esse trabalho, e vamos entregar para vocês, então, uma ferramenta que dê suporte à qualidade de informação que nós vamos exigir lá na frente. É esse trabalho de parceria que a gente procura estabelecer nesse momento. Além disso, tem outras questões técnicas relacionadas que a gente precisa levar em consideração. A manutenção de tabelas é algo extremamente importante nesse novo processo, porque ele vai ter a mesma importância que tem no processo de trabalho de vocês, aqui. Então, a partir de agora, se eu tenho uma tabela com manutenção equivocada, na hora que eu mandei uma folha de pagamento com uma rubrica nova no contra-cheque do empregado, se essa rubrica não estiver na tabela de rubrica da empresa, da validação e da inconsistência, não deixa subir. Então, eu tenho que ir lá, fazer alteração na minha tabela de rubricas, prever aquela rubrica para poder subir contra-cheques que tem aquela rubrica. Essa manutenção é fundamental. Errei. Vou corrigir algo do passado. Fala, pô, essa rubrica entrou lá em janeiro, só agora que eu estou informando. O que pode acontecer? Pode acontecer de gerar inconsistência nas folhas anteriores. Certo? Então, isso, na hora, vai gerar uma marca para vocês. Já cumpriram a obrigação, mas pode gerar uma malha automática. Então, nós estamos introduzindo o conceito de malha fiscal também aqui no processo do E-Social. Então, é muito importante essa situação. Então, vamos ter eventos de alteração de tabelas, eventos de exclusão de uma informação equivocada. Então, tudo isso passa a ser. O ideal para esse trabalho é que eu possa fazer essa manutenção no meu sistema de folha de pagamento. E, à medida que eu fiz essa alteração no meu sistema de folha, ele comunicou o evento diretamente lá no E-Social. Certo? Que eu tenha uma sincronia entre esses dois sistemas, para eu não ter que ter uma informação intermediária para gerar isso. Esses são os eventos trabalhistas que a gente tem que informar. Esses eventos passam a ser informados agora com uma periodicidade diferente do que hoje é colocado em GFIP, por exemplo. É uma periodicidade muito mais forte, mais relacionada ao livro de registro do empregado. Por quê? Porque eu só vou ter esse registro. Eu não tenho outro registro. É esse registro que faz com que nasça o vínculo, nasça o direito trabalhista, nasça o direito previdenciário. E é uma fonte muito sensível de informação. Então, assim, como é que eu faço o meu processo de admissão hoje na empresa? Eu faço uma pesquisa no mercado, chamo, faço uma entrevista, depois ele passa por uma certa pesquisa, entrega os documentos, e depois começa a trabalhar. Não é esse, mais ou menos, o nosso processo? Então, na hora que eu fizer esse registro de admissão no meu sistema para ele começar a trabalhar, ele já envia. Mas aí vocês podem me perguntar, mas isso pode ser feito lá no gerente regional ou na gerência local? É ele que contrata lá na localidade e tal e faz. Mas aonde que ele... Depois ele manda a documentação todinha aqui para a matriz e nós fazemos. Bom, esse é um processo de trabalho que precisa ser revisto. Certo? Esse é um processo de trabalho que precisa ser revisto. Ah, mas eu aqui fico juntando as documentações todas até o final do mês. No final do mês, passo o contador aqui com o contínuo, pego a documentação e levo para o meu escritório. Bom, esse é um processo que precisa ser revisto. Talvez nem com tanto trauma, como a gente pensa. Inicialmente parece, meu Deus. Mas há uma interação muito maior entre o empresário e o contador, por exemplo, nesse momento. Eu sei que a maioria daqui trabalha isso próprio, como dentro da estrutura da empresa, mas talvez esse momento nem seja tão ruim para vocês, porque esse processo de admissão para vocês já é muito mais claro, já é muito mais transparente. Tirando algumas atividades, por exemplo, como construção civil, em que lá na Belo Monte, todo dia chegam os ônibus com os novos trabalhadores da construção civil lá da Belo Monte e eles abrem lá e ficam o carinha sentado aqui com o livro, pega os documentos, registra, toma o capacete, vai para o trabalho. Pega o documento, registra, toma o capacete, vai para o trabalho. Certo? Aí o cara perguntou para mim, como é que eu faço isso agora? Eu falei, em vez de você dar um livrinho para ele, você dá um notebook com internet via satélite. Pronto. É o mesmo processo de trabalho. Ele já vai fazendo o registro ali direto. Certo? Então, ele deu uma risada, mas uma risada meio sem graça, porque ele já fez isso para a nota fiscal eletrônica, por exemplo. Certo? Aquele cara que ficava sentadinho lá no caminhão, com aqueles 3 mil talões aprovados lá pelo CMS, foi lá, conversou com um amigo, tomou um café, aí pegou os 6 mil talões, os 6 mil bolos de nota. Aí dá para o nosso amigo, fala aqui, vai lá, sentou na porta do caminhão, na saída do caminhão e está lá. Os códigos tudo errados, né? Botava aquilo lá e tal, e aí entregava aquele bolo de nota, quinzenalmente, pum, manda para o financeiro lá. Financeiro e contábil, se virava para pegar aquelas notas e colocar nessa informação. Na hora que entrou a nota fiscal eletrônica, a empresa teve que rever esse processo de trabalho. Por quê? Porque ela não tinha mais uma pré-autorização de nota. ela passou a ter a nota fiscal de eletrônica sendo autorizada no momento da sua emissão, depois da assinatura já do representante, que assinava com esse NPJ das empresas. Então, o que ela fez? Ela remodelou esse trabalho. O que ela descobriu? que ela tinha um monte de desperdício nesse processo. Que ela não tinha controle interno, que ela não tinha boa informação gerencial, que ela depois tinha que administrar o passivo dos códigos e do cadastro errado de mercadoria que saíram. E tudo isso ela fez um saneamento dentro da própria empresa. Então, isso é um trabalho importante. Eu não estou falando aqui como defesa, não. Isso aí são cases apresentados pelas próprias empresas pilotas do projeto. Certo? Então, a própria Sousa Cruz, a Ambev, ela apresenta casos nas reuniões informando como os ganhos que ela teve do investimento inicial necessário, mas os ganhos que ela obteve no momento posterior. Então, nós temos aqui informações de afastamentos, informações de comunicação de acidentes de trabalho, atestado de saúde ocupacional, etc. E eu gostaria de tranquilizar vocês o seguinte. Essa nova periodicidade, ela só vai ocorrer para aquela informação estritamente sensível e que a periodicidade é fundamental porque ela estarta processos de trabalho nas unidades. Por exemplo, se o cara for admitido de manhã e de tarde ele sofrer um acidente, e esse acidente, em 15 dias, ele não vai retornar e ele vai lá no INSS, se ele for do jeito que é hoje, ele não vai receber essa informação. Ele vai ficar aguardando porque não tem a informação lá. Certo? Então, se ele for já requerer algum direito trabalhista em relação a essa informação, ele não vai ter acesso. Então, a admissão, ela é uma informação crucial para o trabalho de todos esses órgãos. Agora, o atestado de saúde ocupacional, o aviso de férias, nem tanto. É uma informação de controle do direito do trabalhador, que é uma atribuição do Ministério do Trabalho, que é uma atribuição nossa. Então, essa informação, ela pode ser transmitida um pouquinho depois. Não necessariamente nos 30 dias que eu sou obrigado a dar o aviso de férias, mas eu posso consolidar uma informação de todos os avisos de férias encaminhadas até o final do mês em que ocorrer. Então, são informações menos sensíveis. Então, dependendo do grau de sensibilidade dessa informação, e eu já adianto a vocês que o evento de admissão é o mais alto grau, eu posso ter um bom senso melhor nessa relação com vocês de exigir essa obrigação. Então, nós vamos, aquilo que nós pudermos, que não for uma informação sensível, que não for impactar a vida do trabalhador na hora que ele for receber um direito, nós vamos, sim, permitir um prazo adequado para a transmissão dessa informação. Principais modificações que foram feitas aí, eu vou utilizar o CPF com batimento, vou fazer o batimento no CNIS, em relação a essas informações, na admissão, na hora que eu fizer o meu primeiro evento. E aí, ao fazer isso, eu não faço mais. Eu fiz a primeira vez, eu não tenho que repetir essa informação mais. Aquele trabalhador está validado na base. Eu só faço isso no primeiro evento da admissão. Depois disso, os outros eventos, eu já estou vinculado com aquele CPF bonitinho. É só a primeira identificação desse trabalhador. E aí, eu tenho o cadastramento inicial dos vínculos ativos e as informações dos trabalhadores sem vínculos. Essa informação do trabalhador sem vínculo, ela se refere ao prestador de serviço, antigamente chamado de autônomo, hoje com o nome conceitual de contribuinte individual. Esse contribuinte individual é aquele pintor que eu contratei para limpar uma agência ou um estabelecimento da empresa? É o mecânico que faz a manutenção de vez em quando na minha empresa? Não é. Esse, eu não vou ter um evento de trabalhador sem vínculo, que é esse evento aqui embaixo. Qual é esse aqui? Não, esse aqui. Esse trabalhador sem vínculo é aquele que, apesar de ser contribuinte individual, ele está permanentemente na minha empresa, ou com caráter de permanência. Certo? Quem é ele? É o diretor não empregado. É o dirigente sindical. É aquele que tem todo um status de empregado. Ele só não tem uma formalidade da CLT em relação àquele vínculo. Mas ele está lá presente. É o cooperado da cooperativa de trabalho. Então, são aqueles caras que têm um status permanente, e eu vou informá-lo em relação a algumas categorias. São bem poucas, são essas apenas que têm esse status. Ok? Bom, como é que se dá esse processo do evento trabalhista? Eu gero esse evento no meu sistema de folha, ele comunica esse evento diretamente do sistema de folha para o WebService da empresa, e manda essa informação. Ao mandar essa informação, ele recebe, faz a validação, de todas as informações, validação 1, validação 2, etc. E depois, preenche no que nós estamos chamando base de ouro. Certo? A base de ouro é a base montada para o registro da empresa após passar pelas primeiras validações do trabalhador. Ok? Essa base de ouro, vale ouro, ela vai ficar montada no ambiente do E-Social e disponível para o empregador a hora que ele quiser consultar. Isso é uma coisa muito importante. Toda vez que a base de dados da empresa for corrompida por algum motivo qualquer, eu vou ter a possibilidade de recuperar a informação que está na base do SPED. Então, a empresa pode acessar a qualquer momento essa informação, ela pode baixar, achar que não está em sintonia com a informação que está na base do E-Social, ela pode trazer de volta para saber. Ela vai saber um pacote de tabelas a cada informação. Então, tem sempre a informação guardada. E não vai mais precisar ter folha de pagamento na empresa guardada. Não vai mais precisar ter o livro de registro guardado na empresa. Nós vamos substituir. É igual a nota fiscal. O documento deixa de existir e-mail e papel, existir e-mail e papel e passa a existir apenas e-mail e eletrônico. Você não precisa mais ter a responsabilidade de guarda dessa informação. E aí, eu entrego o protocolo de entrega lá no Web Service. O que é importante aqui? Qualquer um pode mandar, pode ser o cara da minha filial, ou tem que ser o cara da matriz? É a empresa que vai decidir. Certo? É o seu controle interno que vai decidir. Porque se você está no seu sistema de folha, se você permite que o cara faça uma admissão, e essa admissão se transforme em um evento direto, é o seu controle interno do sistema que sabe. Aí ele bate no Web Service, é um SNPJ entregando para o ambiente de social. O controle você aplica lá, quem tem perfil para o quê, quem pode fazer o quê, tudo isso é o controle da empresa. Nós não queremos nos meter em como a empresa se relaciona com o seu gerente, como ela faz o seu processo. Nós damos regras básicas de como deve ser feita a informação. E aí, o evento de folha. Nós chamamos de evento de folha, mas, na verdade, é um evento que tem toda a apuração de tributos e de recolhimento do FGTS, do depósito do FGTS. Então, eu tenho a informação de folha, eu abro a folha, coloco a remuneração de cada um dos trabalhadores, e a partir daí eu informo, serviços prestados, serviços tomados, cooperativa, patrocínio. A Caixa, por exemplo, vai ter um trabalho enorme no patrocínio agora. Patrocina Corinthians, Flamengo, Vasco, mais sei quem, mas não sei quantos times estão patrocinando, vai informar cada um desses NPJs, etc. Apesar do que o Flamengo, eu acho que não entra, tem que ser time de profissional, tem uma problema. Bom, essa situação aqui, os flamenguistas lá de casa vão ficar revoltados comigo. essa informação aqui você vai colocando, e a novidade aqui é que o tomador de serviços vai passar a informar o prestador. Hoje ele não faz isso. O que ele faz hoje? Pega as notas fiscais, recolhe uma GPS 2631, num código específico, não informa o seu CNPJ, só informa o CNPJ do prestador, então para depois comprovar numa fiscalização, o que ele precisa fazer? Grampear, guiazinha com cada bolo de nota fiscal daquele mês, etc., e manter aquele controle. Então, aqui, o ideal, primeiro, para poder controlar melhor o prestador de serviço, o tomador passa a informar o CNPJ do prestador e o valor total retido e de nota fiscal. E, segundo, ele deixa ele ter que guardar a guia lá. Ele deixa ele ter que ter esse controle em papel internamente, já que ele fez a informação para nós aqui, identificando corretamente quem é o CNPJ do prestador de serviço. A partir daí, fechei a folha de pagamento e, ao fechar a folha de pagamento, eu tenho a totalização das bases de cálculo, resumo da folha, resumo da contribuição previdenciária, FGTS e IR fonte do estabelecimento e da empresa. Aqui é o final. A empresa pode ter duas alternativas. Ou ela aceita o que está sendo calculado pelo E-Social automaticamente, sem problema algum. Ou ela entrega o seu registro. E aí o E-Social vai dizer, olha, está diferente. Veja o que está acontecendo. Mas para que isso? Bom, isso é para ver se o seu sistema de folha está coerente com o que está sendo colocado lá. Então, se a empresa quiser testar se está ok, se está batendo, por que está dando essa diferença, fazer uma pesquisa, mas a ideia é, como eu tenho item a item de remuneração, eu tenho a informação da base de cálculo, o sistema não vai permitir entrar um cálculo diferente do que é o cálculo que a legislação hoje coloca. Ah, então faltou informar um processo judicial em relação a essa rubrica, é isso que está dando diferença. Você está entendendo? Então vai servir para vocês estarem checando. E essa totalização, ao final, vai integrar com um importante processo interno da Receita Federal, que é a construção do crédito tributário por meio da confissão de dívida e a geração da guia de recolhimento. Então, quando eu fechei lá, eu tenho tanto de contribuição patronal, tanto de contribuição do empregado, SAT, cooperativa de trabalho, aí, eu vou chamar a nossa amiga DCTF. DCTF. Certo? Mas, olha, agora tem o pessoal fiscal aqui, porque esse negócio de DCTF não é com recursos humanos. DCTF, quem cuida é o fiscal. Toma. Faz essa DCTF aí. Mas o que você quer compensar com quem? Então, já vemos aí claramente uma necessidade de integração. A necessidade de integração, ela vem até antes, porque eu só fecho a folha quando eu tiver um conjunto, bem ressaltado pelo nosso colega anterior, que folha de pagamento e informações de notas fiscais aqui. Certo? Então, isso compõe a folha e a totalização. E depois disso, eu carrego para a DCTF. Ah, quando eu chegar aqui, eu vou poder, então, editar? Cheguei ali na DCTF, pô, não é isso. A contribuição previdenciária que eu devo nesse mês não é essa, é outra. faz aquele procedimento que nós chamamos de marretinha. Então, vamos fazer um acerto. Vai ser permitido isso? Não vai. Não vai. O valor que eu apurei no E-Social é o valor que será carregado para a DCTF. A DCTF nada mais, para nada mais serve do que eu fazer as vinculações, ou seja, abater minhas deduções de salário-família, salário-maternidade, se eu tenho o documento pago anterior, chamar aqui, compensações, ação judicial, tudo isso eu informo o abatimento aqui, se essa ação não foi abatida já na apuração. Então, eu tenho essas situações para que depois eu possa gerar o DARF. Então, o pagamento vai ser por meio do DARF, esse pagamento em DARF, ele vai ser por tipo de contribuição, só que é uma guia só por empresa. Hoje eu tenho uma GPS por estabelecimento, eu paro com isso, eu tenho só uma guia por empresa, que é uma máscara, é igual a guia do simples, mas como vocês não estão habituados ainda a esse processo, é um código de barra que representa essa escolha que vocês estão fazendo aqui de quanto vão pagar de cada um das contribuições apuradas. e ao final, então, eu tenho aqui o meu saldo a pagar e geração do DARF. E esse débito aqui, eu não mexo nele, esse débito é o que está no E-Social. Mas está errado, como é que eu vou fazer? Retifica o seu E-Social. Ou nem retifica, porque você não fechou, está totalizando ainda, você já está vendo se está certo ou não. Você vai ter acesso à apuração da contribuição providenciária à medida em que você está preparando a sua folha. Então, já faça logo o cheque nesse momento. O módulo simplificado, para quem não acessou, é o portal do E-Social, não vamos ter um pacotinho simplificado para cada um. Esse módulo simplificado, ele vai permitir, inclusive, cálculos automatizados de verbas trabalhistas, que hoje é um problema. Eu tenho aqui para o MEI, para o pequeno produtor rural, para o simples nacional e para o empregador doméstico. quem nunca acessou, é o www.e-social.gov.br, é lá que está o nosso manual, nós não colocamos em nenhum outro lugar, ele ficou lá parado até para estimular. Então, tem o cadastro de empregado, ele funciona como se fosse uma estaçãozinha de trem, onde o cara só conclui quando chega no final, e aí tem alguns sites que a gente conhece que fazem esse trabalho, uma coisa bem didática, ele informa os dados, vai recuperar na base de CPF se ele quiser, informou o CPF, nasce o nascimento, ele vai lá, busca e traz a informação de quem é a pessoa. Informa depois alguns dados de jornada de trabalho, eu fui lá na tabela CBO, vocês conhecem a tabela CBO? Pequenininha, né? E aí, nós fomos lá e trouxemos para o empregado doméstico apenas 12 categorias que têm essa atividade. Então, ao invés dele ter que ir lá na CBO fazer a classificação, nós já reduzimos o universo de pesquisa dele para aquilo que seja específico daquela atividade. Então, nós vamos, à medida do possível, nós vamos tentar fazer isso também. Tem gente que está fazendo uma relação, que nasce CBO, mas também é algo só inicial para orientar, porque eu não posso criar uma regra de validação em relação a isso. Jornada de trabalho, então, vocês já podem ir olhando aí quem tem empregada doméstica, empregador doméstico, que pode ser homem também, vai já, a partir de dezembro, estar obrigado, ou dezembro ou em janeiro, depender da Câmara aprovar a regulamentação da emenda, condicional 72, já vai estar obrigada ao preenchimento daqui dessas informações e recolher um único documento, um documento unificado de FGTS, de contribuição previdenciária e R-Fonte. aqui eu tenho registro de hora extra, então eu registrei uma hora extra aqui num dia de semana, o sistema sabe que é dia de semana, sabe que a hora extra é 50%, então, nesse momento, ele vai jogar direto no contra-cheque o valor da hora extra. E de onde que ele tirou esse salário? Do salário que eu disse que assino a carteira dela. Então, assino a carteira dela por esse valor, ele calculou a hora extra, já colocou o cálculo, ele não precisou eu fazer, inclusive, o descanso semanal remunerado. E o descanso semanal remunerado, o colega fiscal do trabalho que fez a fórmula foi tentar me explicar, eu falei para ele, você pode parar por aí, eu não quero saber dessa regra, que eu não vou conseguir entender, você faz a funcionalidade direto no sistema. Então, é uma legislação complexa, a legislação nossa, do trabalho, a ideia é que o sistema ele permita eu fazer funcionalidades que desmistifiquem um pouco ou tirem essa obrigação do empregador. Depois eu gero o meu recebinho para ela, o contra-chequezinho, o sistema gera o contra-cheque e chegamos a uma boa parte, a parte do nosso cronograma estimado de implementação. Recebi já um pleito, mal cheguei, e recebemos um pleito de prorrogação, tal, não é? O ato declaratório, não tem problema, o Valdir sempre faz isso em toda reunião, ou ele faz, ou ele pede que faça, então a gente já está acostumado. Com certeza a FENACOM vai mandar um ofício para o gabinete do secretário pedindo a prorrogação, então, não tem problema nenhum. Eu só queria alertar a vocês que esse processo é um processo extremamente integrado. Então, enquanto outros sistemas do SPED entravam por cima paralelo aos processos de trabalho da Receita Federal e devagar iam substituindo, aqui eu não vou ter essa proposta. Eu já vou desligar a chave em uma série de sistemas nossos e que, inclusive, vão melhorar uma série de serviços para vocês. Então, eu vou unificar todos os processos de trabalho dentro da Receita Federal de geração de guia, de controle de arrecadação, de controle de cobrança administrativa, de controle de compensação, de certidão negativa, de parcelamento, tudo ao mesmo tempo. Ao prorrogar, eu estou prorrogando todos os processos, toda a entrada de trabalho dessa unificação de procedimentos. então, há muita coisa em jogo nesse momento para a gente fazer análise. E eu já vou trazer para vocês uma proposta aqui, já um pouco flexibilizando aquilo que vocês têm notícia, que é 1º de janeiro de 2014, que está no ato declaratório executivo da Subsecretaria de Fiscalização. Certo? Primeiro, queria explicar que esse ato declaratório executivo hoje é só da Receita, porque nós precisamos dar um prazo mais imediato para vocês já irem se acostumando com o layout, por isso nós fizemos essa informação. Mas, deve sair um ato conjunto com todos os órgãos, então, não é o E-Social da Receita, há efetivamente, dentro do governo federal, a proposta de simplificar todas aquelas obrigações. Então, nós devemos trabalhar com uma portaria interministerial para, já, a regra de transmissão de evento, quando é que vai ocorrer essas situações todas. estão já bem dentro dessa proposta que está sendo trabalhada. O que nós temos aqui? Bom, em setembro, agora, nós vamos ter o sistema de qualificação cadastral. Foi um erro. Foi um erro. Setembro de 2013, não fiquem tão felizes assim. Certo? setembro de 2013, tá? Então, a partir do mês que vem, vocês já vão poder fazer a consultinha lá nesse sistema, para auxiliar na qualificação dos cadastros. Em outubro de 2013, certo? Vamos flexibilizar, mas não vamos tanto assim, né? um manual de especificação do XML e da conexão web service, tá? Fundamental para o trabalho de construção do software. Então, isso tem adiantado bastante e vai ser um manual muito bem qualificado, que vai dar a exata noção de como deve ser feita a construção do software em relação a isso. em novembro já de 2013, nós vamos fazer algo que ainda não foi feito amplamente. É, disponibilizar para todas as empresas, dentro do manual de XML vai ter URL específica para a conexão web service no ambiente de testes, tá? E vai estar em pré-produção, que a gente chama de pré-produção, significa vão poder processar, testar sem tomar nenhuma multa em relações. Então, já viemos, já sabíamos que antecipamos o pleito, não é mesmo? Então, a partir de novembro de 2013, as empresas vão poder testar nesse ambiente os seus cadastramentos iniciais, as suas tabelas, o seu web service está retornando o protocolo, se não está, está passando na regra de validação, tudo isso bonitinho. Em março de 2013, a outra informação aqui, em março de 2014, eu tenho a continuidade desse ambiente de testes para o cadastramento inicial dos trabalhadores. Ok? Então, a empresa, esse é um ambiente como se fosse um ambiente de homologação, só que ele, a gente chama de pré-produção, porque ele é na internet aberta, e aí as empresas podem conectar por meio do manual do XML, para saber o caminho específico para isso. Então, vão poder testar antes, ver o que estão mandando, o que está recebendo, se está recebendo um protocolo bonitinho, tudo isso, em mais uma ferramenta de suporte para que as empresas possam entrar mais tranquilas, mais preparadas nesse ambiente do E-Social. Ok? Aí, nós passamos, então, a provavelmente soltar o módulo do empregador doméstico, a depender da regulamentação. Lá está, sim, publicada a nova lei que regulamenta a emenda condicional 72, em 120 dias, os empregadores são obrigados a preencher as informações na internet social, em relação a todos os direitos desses trabalhadores. Ok? Então, aviso prévio, adicional noturno, uma série de situações que estão lá previstas. E aí, vamos trabalhar lucro real. empresas do lucro real vão ingressar na primeira obrigatoriedade é competência abril, mas não é competência nesse caso. Até o dia 30 de abril, a empresa tem para fazer o seu cadastramento inicial dos trabalhadores. Então, ela tem todo esse período. O que a gente recomenda? Que ao entrar no cadastramento inicial, se ela quiser entrar já em 1º de abril, que ela passe a informar também os eventos trabalhistas aleatórios. Porque senão, a base dela vai se desatualizar. Lá na frente, ela vai ter que dar uma nova carga full de informações. Ou então, vai guardando os pacotes de eventos e mandar isso lá mais para frente. Mas aí vai ter que ter uma cronologia adequada para isso. Então, o recomendável é, quando a empresa entrar no cadastramento inicial, ela já faça a partir dali imediatamente já os eventos trabalhistas dentro dessa nova sistemática. Ok? Em maio, ela tem a primeira competência de folha de pagamento obrigatória. Vai processando. Junho, também. E aí, mais uma situação. É obrigatório? É. Mas ainda não é, não vamos tratar ela com a tipicidade da infração de não entregar uma GFIP. Ok? Durante esse período, apesar de estar obrigatório, a penalidade não será encaminhada por meios automáticos. Essa informação, ela vai deixar de, vai deixar de pedir uma NAD hoje. Então, nenhum fiscal mais, a partir desse período, vai exigir uma NAD da empresa. Certo? Então, é uma relação de cumprimento da obrigação na intimação fiscal. É diferente. Então, não tem aqui as penalidades do cumprimento da declaração, etc. Também, mais um período para a empresa ir se ajustando, pode retificar com mais tranquilidade aquela informação. E, a partir de julho de 2014, aí é a Vera. Aí, eu desligo a GFIP e esse processo passa a integrar com a DCTF, a gerar o DARF para pagamento e todos os demais processos integradores. Então, essa é a implantação gradual para empresas do lucro real. O MEI e o produtor rural também vão entrar no módulo simplificado no primeiro semestre de 2014, também com recolhimento unificado. E a grande pergunta que eu coloco é assim, as empresas, as grandes empresas também têm, também querem o recolhimento unificado? Nós fizemos uma avaliação que não. Por quê? Esse recolhimento unificado, ele está na data do FGTS, dia 7, porque eles não abriram mão, a Caixa não abriu mão, porque o trabalhador já começa a ser remunerado a partir do dia 10 do mês. Então, há um prejuízo. Então, não abriu mão, fechamos o E-Social para a entrega até o dia 7 na Folha. E, dependendo do valor que é recolhido, talvez a empresa prefira ter duas guias de recolhimento ali, tiradas do mesmo sistema, do que antecipar 13 dias o Caixa da empresa com alguns milhões de reais. Então, a gente entende que para as médias e grandes empresas, essa questão do recolhimento unificado, não há interesse, à medida que eu já estou usando o E-Social, uma única forma de captação para essa informação. Ok? Então, gente, finalizando, nós temos aí os demais contribuintes do lucro presumido e simples nacional, com o mesmo processo a partir de segundo semestre de 2014. Então, até setembro ele faz o cadastramento inicial e a partir do outubro é a primeira folha, eu já desligo a GFIP a partir de novembro de 2014. Então, esse processo vai intervir e vai amenizar as pessoas na sua implantação, principalmente as empresas de software que tem reclamado em relação aos diversos clientes, diversos portos que tem que atender. Tá bom? Era essa a mensagem que eu queria dizer para vocês, não vou dizer que vai ser fácil, certo? A gente sabe que a área de RH das empresas, ela vem num processo que a política de recurso humano é muito mais voltada para a satisfação do colaborador, de trazer pessoas estratégicas para trabalhar na empresa, de melhorar esse ambiente organizacional, mas o controle de folha de pagamento ele vem sendo há algum tempo não priorizado dentro das empresas. Então, há realmente muito o que mexer, mas nós estamos num processo de parceria com vocês, de muito mais estar aqui auxiliando e orientando, criando um mecanismo de suporte, vamos ter um falho conosco específico do E-Social, com todos os órgãos atendendo simultaneamente, nós vamos ter as ferramentas de qualificação, nós vamos ter os ambientes de teste e a gente espera também que os empresários façam a sua parte nesse momento de mudança, nessa nova era de relações entre empregadores, empregados e governo. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês. Aplausos 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 Aplausos